Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser É, é, é Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu, amigo Amigos, 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 amigos